Música Olha a força disso, mano Tá doido, rapaziada Caramba, velho Não, vamos Não, não, vamos CB Vamos CB, cara O cara quer pegar É, viu É só acelerar? É, só acelerar e andar Ah, entendi Se não tiver dando pé, joga o corpo mais pra cá Que você consegue Tá, fechou Freio da frente, freio traseiro, é só acelerar e andar Beleza Peraí, deixa eu Deixa eu ver na hora que ela sai Ah, que Que fera, mano Vai tomar pau pra Bisgui Caramba, mano Que bagulho top, velho Vamos na pista, fi Vamos na pista Vem CB Eu quero você aqui do lado, CB Vem É forte, mano Vamos aqui, vamos Vem, ninja Tem uma ninja ali atrás Vai, CB Vai, CB Vai, CB Vamos, CB Droga A CB tá foi, velho Droga Tomei um pau pra CB, mano Não, vai A gente vai buscar a CB Vamos, Bis Vamos, Bis 300 Droga, mano Vamos, Bis Ah, Bis Que isso, Bis Você decepcionou, Bis Droga Ah, gente 150, mano Não, mano Vizinho, mano Droga Vaco, vaco Ah, caramba Calma Calma, calma, calma Peraí Vamos voltando Vamos voltando, CB Você não ganhou ainda, não Calma Calma aí Ó Vai aqui Por pouco, ó Pouquinho Vem Rapaziada, mano Se você tá gostando, mano Deixa o like Se inscreve no canal, mano Mano Que louco, velho Satisfação, é Agradecer o pai do Lucas E o Lucas, mano Por deixar eu gravar com essa motoca Fudida, mano Que louco, mano 150 na bis, viado Vem, CB Vem, CB Vem, CB Pode vir, CB Agora CB Não pega, rapaziada Ó Eu descobri que é o mesmo top speed As duas dá 150 Aí quem sair na frente ganha É isso que eu descobri Meu primo saiu na frente Aí Ele ficou na frente, tá ligado Sai, cabelo Sai, cabelo Não pode mais pegar, não Não vai pegar, não Droga, ele tá chegando Não vai pegar, não A CB300 Não vai pegar, não Droga Não vai Chupa, CB 150, meleque Ai, cara Porra, menina Porra, bis 300, mano Representou, velho Ai, caramba É foda Ai, caramba Não é, não deu pra CB não, rapaziada Bisona, fi Mano, que maguitou, fi, velho Olha a força disso Rapaz Caramba, mano Vamos parar lá E ver qual que é o Tomou fumo Tomou fumo Ai, caramba Tomou fumo Vem Vem, Fraser Vem Ai, caramba Vamos lá embaixo Vamos lá no retão, rapaziada Ó, Gui Vamos lá embaixo Rapaziada Seguinte Eu não sei a ficha técnica Dessa moto aqui Eu sei que ela é 300 cilindrada É da Honda É uma bis Mas eu não sei se o nome é bis Mas, mano Que o bagulho você Só enrola a mão E o bagulho vai, mano 150, 160, mano Que bagulho top, rapaziada Agora vamos fazer um teste ali Que é a CB300 parado Arrancada com a CB Coitado O que vai vender a CB amanhã? Mano Sem maldade Aqui na reta A CB não vai aguentar Porque A CB só dá 150, 140 Na descida E na reta Isso aqui vai embora Olha isso, ó Mano A CB só não vai aguentar Vamos ver, vamos ver Droga A CB não vai aguentar na reta não, ó Droga, droga Tomando Tá tomando Ai, caramba, mano Que motinha top, rapaziada Vamos ver, vamos ver Para aí, Gui Mano Que moto top, mano Vai, vamos fazer Uma parada Vamos ali Onde as mulheres Tá ali, ó Daqui já dá, já, rapaziada Vamos ver Vamos ver, hein 160 Não é? Com a relação original, sim Então vai, vamos Pera aí, ó No No 3, tá? Vai, fora a CB Vamos a CB Já era 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 Olha isso, velho Uma pista, tio Olha a força disso, mano Tá doido, rapaziada Caramba, velho Nossa, eu tô difamando muito a CB300, mano Tá perdendo pra todo mundo Pra linha 250 Pra bis 300 Tá tomando pau pra todo mundo, velho E é isso, mano Tamo junto Falou Fui Tchau Tchau